Bom dia, mais um vídeo falando sobre aditivo, porque a importância do aditivo ter cor vermelho, lilás, azul, verde, a importância do aditivo ter cor é para isso, quando dá um vazamento em algum local você consegue detectar o vazamento por a cor, porque se fosse incolor você nunca ia ver esse vazamento, nesse cliente aqui, está ali, a gente fez a limpeza de sistema e nada de encontrar o vazamento, quando eu apliquei a ferramenta lá, de teste de pressão de sistema, aí consegui detectar pela cor, o vaso furado aqui, ia furar o reservatório aqui, aí o que a gente fez? Substituiu, além do aditivo ter essa coloração vermelho ou verde, ele tem a função de resfriar o motor para não atingir o ponto de ebulição, que a ebulição é frever a água e não danificar o motor, entendeu? Sempre o motor trabalha naquela temperatura normal que é para ser, quando não dá fogo em biela, em cambota, não baixa a água, que a água evapora mais rápido, aí ela tem um produto que não deixa evaporar. Questão de cor, tem nada a ver, é questão de marca, beleza? Aí aqui está o carro, nós usemos aqui as ferramentas, essa ferramenta aqui para diagnóstico preciso, que é para medir a pressão da tampa e do sistema, aí foi acusado do vazamento aqui e outro aqui, aqui nós resolvemos, que era da mangueira do T, e aqui substituímos um reservatório para o outro para o cliente não sair no prédio, entendeu? Beleza? Um abraço, um abraço, valeu, valeu.